Experimento de retrocausalidade O experimento de retrocausalidade, também conhecido como experimento mental de Arononov-Bom, é um paradoxo quântico que desafia a interpretação clássica da causalidade. Em 1959, Yakir Arononov e David Bohm propuseram um experimento que envolve um feixe de elétrons se movendo em torno de um solenoide que contém um campo magnético. De acordo com a teoria clássica, o campo magnético não deveria afetar a trajetória dos elétrons, desde que eles não passem através do solenoide. No entanto, a mecânica quântica prevê que os elétrons podem exibir um efeito de interferência, o que implica que o campo magnético pode afetar os elétrons, mesmo que eles não passem pelo solenoide. De fato, mesmo quando o campo magnético é desligado, os elétrons ainda exibem um efeito de interferência, sugerindo que a informação sobre o campo magnético foi retroativamente transmitida para os elétrons. Essa ideia de que a informação pode retroceder no tempo para influenciar eventos passados é altamente controversa e viola a noção clássica de causalidade. No entanto, a mecânica quântica não tem nenhum problema com a ideia de causalidade reversa, pois é uma teoria probabilística que permite a superposição de estados. Embora o experimento de retrocausalidade seja apenas um experimento mental e ainda não tenha sido realizado na prática, ele ilustra como a mecânica quântica pode desafiar nossa intuição clássica sobre a natureza da realidade. A retrocausalidade pode ter implicações profundas na compreensão da natureza do tempo e da causalidade, bem como na aplicação da mecânica quântica na tecnologia, como na construção de computadores quânticos e criptografia quântica. No entanto, ainda há muita controvérsia e debate na comunidade científica sobre a validade e interpretação do experimento de retrocausalidade.